Se você procura por aulas de canto no YouTube, com certeza já caiu no vídeo meu. Então você acha que é impossível cantar, que a sua voz parece uma taquara rachada e que só aqueles que têm o dom podem cantar? Eu sou a Anny e tô aqui pra te mostrar que tem jeito sim. E eu vou te provar que comigo você canta nas três lives que eu vou fazer nas datas que estão aparecendo aqui embaixo. Nas lives a gente vai ter um bate-papo muito gostoso sobre as facilidades e as dificuldades do canto. E eu vou te mostrar o porquê que eu acredito que todo mundo sim é capaz de cantar. Seja por hobby, ou pra cantar no karaokê com os amigos, ou pra cantar na igreja, ou por um desenvolvimento pessoal, ou até mesmo pra seguir carreira como cantor. E nas nossas lives nós vamos fazer exercícios vocais e você já vai sentir diferença. E além de que você também vai poder tirar dúvidas diretamente comigo. Pra você não perder de jeito nenhum, se inscreva no link que vai aparecer aqui na tela e também na descrição do vídeo. Te vejo lá!